Michel Paulista, motocicleta de 1.30, Walter Batim, 3-3-4, Gustavo de Almeida, 26, Walter Rosati, Alô, Biscote, prepare a festa, prepare o cabelo, vai subir a placa de cano 15 segundos, serão 15 minutos, o Tita já fica na expectativa aqui lá na cara, está dando sempre o apoio aqui com o Thiago, vai subir o giro do batom, o Alô, Biscote, morrendo! É a Copa Minas de Moda Gross, adrenalina e emoção, tomando conta aqui do Disque 9, mais um evento com a marca registrada, Fabrício Fernando, eventos adicais. Aqui, ap insurance! Eva, vou deixar o G7. No 1º quadrado, a Copa Minas de Moda Gross, vamos ao patrel! Mata Minas e Mata Grossa, oferecimento do novo da elétrica RIO Box, reação dos serviços em geral. Mata Minas e Mata Grossa, oferecimento do novo da elétrica, em geral. Mata Minas e Mata Grossa, oferecimento do novo da elétrica, em geral. Mata Minas e Mata Grossa, oferecimento do novo da elétrica, em geral. E o vício pega aqui no Disque Lodge, na pista, é a Copa Minas de Motocross, é emoção, é alegria, é adrenalina, meu amigo. Apoio do inquérito de uma escola Santos Way, JR Gráfico e Sirraliria Silveira. . 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 Vamos acompanhar com o detalhe, categoria M-X4 Olha o bolo, bateu o bagunzinho agora Chegou lá, tá lá com o bolo Vai no bolo, vai no bolo Olha só o dedo que passou de bolo Vai em cima Vai ter que ver o que é passando o bolo Olha só, ele colocando o máximo de bolo Trampou o bolo, voltinho Vai por quê, vai por quê? Trampou Passou o Rocinha Assume a terceira versão, rompe o Batrela Na versão 1º, Thiago é o 2º Rompou o Batrela Rocinha Passou em trocada 4º, Rompou o Batrela Rocinha Passou em trocada 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 313 Rompou o Resistance Torcada Teletra Disque cerveja 255 7737 Celular 8181 856737 Apo de trono digital Origem, porto em acessórios e em origem, som e acessórios. O oferecimento é o que é o Cianelli Ciclapis. O que é o Cianelli? 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 Quatro minutos, vamos completar o final, o tempo é de quinte minutos, o que é o Cianelli? Depois, o Cianelli vai al�네irar o Cianelli, do Cianelli, o Cianelli, o Cianelli, o Cianelli, três minutos e cinco metros para ele! E ele vai avançar ao brasileiro que não vem subterrata no Brasil! Segundo o Cianelli, o Cianelli e o Cianelli, a Cianelli, e o Cianelli, o Cianelli, o Cianelli, E aí E agora a polícia vai mexer o palminhista. 5 minutos e uns 40 segundos de volta Seu João Moura já vai tirar a diferença Seguindo Tiago Já vai chegar em um ponto de abril Já vai tirar a diferença que o Tiago é grande Presta atenção na briga Vem pro gerador de cima agora Mais dois Já seguiu chegar a mocinha Mais uma vez quando o Tiago é grande Bruta abril vai ser grande Brascau com a mão no papel Vai chegar em cima do Tiago Leinares Batu estásourado é moleque As tentas de descrever Oro é para chegar É um treino! Roda o emprega bonito Patregulha para vocês Callback e Siseola A defesação vem pela primeira posição Tiago é o segundo um abereye Desenvolvido Desenvolvido O primeiro de vira Calculação a posição para o restante Vindo posições o que é o alternativo quando se tem os brilhinhos olha no ramo é o que eu acho você coloca a bonita e não tira você no pão vai, mocinha, fica aí no chão não, eu vou na roda do chão eu não me encerrolo aqui a roda do chão, eu vou no chão mas ele vai dar uma forma de liberação agora no rodo aqui é só a roda não, senhor, eu tenho duas pessoas que eu tenho a quinta agora agora que a gente está com a roda do chão nós estamos com sete minutos de prova tudo pode acontecer tudo pode acontecer a menção é o segundo colocado tem a sessenta e sete, finaliza aqui passando em cima segundo colocado é o Thiago Binati e o que você está segurando? quinta posiçãoola à poesia dança quinta posiçãoola ao Lyst E você, você medicina! Amanhã você vai abrir as fotos O SMC é o Mando do Morro do Pernambuco O Amazônia do Pernambuco Arrefeição até no Brasil Que subproplique bem do Pernambuco Pessoal, a imprensa toda é aqui pra dentro . 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 A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores e outros, reunidos numa só etapa, Opa! Marco Antônio Batista, o cabeçal primeiro colocado, Ele já vai pedindo passagem, já vai colocando roda, Ele já vai colocando o químico, colocando por volta, Passagem por volta ali, O Alcinha é o quarto, ele já olha, vê o Paulicinha, Já vai calculando aonde vai chegar, O gópulo botão, que este ano, Vai passar a partir de aqui, Primeira por cabeçal, e segunda por Tiago Brinatti, Terceira posição por Michel Montreux, 83, Quarta posição, Romão Montreux, O Alcinha, Aqui no município, parece melhor o caminho, O Tiago Brinatti também vai pedindo passagem, Vamos tirar a sua gitarra, E aqui no float, os dois tempos quando a gente sente, for, foi a boa Geo ao mais, Por chega Oi no passo, O Alcinha, Casual leverage, para os famílias de Sestas, Para os famílias de Sestas Freitas, SES de Que Zelda, Mais de stockos com 10 mil reais, To michelos do Appiah, para a frente, Eu preço do activating, Foi asao do Higelos do Super Mario, a fila do nosso destruição, E para os famílias de V google, Promoção JR Gráficos Com crescimento também Super alto, vai gerar de pintura Na super-sport Fazer o moto Valejou o PIV-CAP Os sistemas São Brasileis Missão Nobre 11 milímetros 30 segundos Cabeção é o primeiro Mergulhão bonito Thiago Obrinato Segura colocado O S Bacana Vem embora ele Thiago é o segundo Thiago também vem colocando volta Vai pedindo passagem O rumo do Bacana O S chegar no Onça 12 minutos 24 O tempo é de 15 minutos Estou solta O bênção O Nisham Vai poder Parabula Ele faz parte de kit Para essa O lado dele Que eu consigo La Professa da Não A Vai ter processivo Para Do Na Na verdade o brasileiro da Super League, ele vai dar de 1. Na primeira primeira que é 19 e 20, ele vai dar. Tiago Lênose, muito legal. E se o clube, isso vai ser. Teu com o Cília, que o destino? Não precisa, é isso que ele vai dar. Não precisa, é isso que ele vai dar. Agora, galera, o Mali, seu camiso lá do lado também. Alê, se lhe limita, é a sua camisa. A galera de Guaralhão não perde uma... Churupi... A galera de Agra segundo. Ano e o anzenha, fez a atrapassagem no Michel. Acaba de achar a terceira condição boa. A galera de Monsalha não perdeu. O Diabo... Churupi do Ano e o Teixeiro. O Ano e o Ano e o Ano e o Ano e a pauta da sua cabeça. Vai passando, vai agitando o cargadão Tem que ir, tem que ir, tem que ir Atenção de limpa, vai em volta O Ocinha pediu passagem O Thiago vai sustentando a segunda posição O Thiago vai jogando Atenção de gato O Thiago do Inácio é o segundo colocado O Thiago vai chegar 14 minutos de bola Olha como é o motocross 14 minutos 50 minutos de bola Não ganhou nada O Thiago do Inácio 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 O Oque o San Ni Bom dia, bom dia, bom dia Outra passagem, Rômulo Badrel, última volta, passa na segunda posição, mocinha, tira para o terceiro, ele chegou ali em seu quarto, volta em Tadinho aqui. Vem pra vencer! Cabeçao, mocinha na segunda, tira para o terceiro, Paulista na quarta, quinta posição, volta em Tadinho, é Cabeçao, vai na festa com a chuva pinta, pode fazer a festa com a chuva pinta, com a chuva pinta, vai na cheira, o piloto Pauli Racing, vamos Rio Braga, vamos todos para o pódio! Muito obrigado, Pax Rio Braga! Novamente nós vamos lá para o pódio, com a Minas de Motocross, vamos lá! Agradecendo a presença de todos vocês! Agradecendo também o Disque Lauro que recebeu este mega evento! Abraço para a galera da Pax Rio Branco, BBI, dando todo o apoio para os pilotos aí! Hospital São Januário também, com a sua UTI imóvel! Enfim, a todos os patrocinadores também! Galera aqui da Lelson também, aquele abraço especial! A turma que vai estar se dirigindo agora para Rodeiro, vai ter um esquema lá, o peixe vai pegar daqui a pouquinho lá em Rodeiro! Vamos juntar as bandeiras, desmontar a estrutura aí! Eu vou fazer uma entrevista aqui agora, com o diretor de prova, esse é o diretor de prova, fazendo prova há 26 anos no mundo do motocross, Vamos retar aqui, para a gente ficar melhor posicionado aqui! Dá uma palavrinha aí, quanto tempo você está no motocross? Estou há 26 anos! Conta um pouquinho daquilo que você me disse hoje mais cedo, sobre a sua trajetória no motocross! Mais uma vez agradecendo aí ao Juminho! Eu trabalhei em Hollywood motocross, em Valporo motocross, e em muitas etapas do campeonato carioca de motocross, como do Mineiro, estão na pista aí bastante! E a agenda para o próximo fim de semana, aonde é mesmo? Já tem 19, 20 mil das flores, 10 mil de premiação, uma corrida muito boa, um pistão de 1.600 metros! Se Deus quiser, nós estaremos lá fazendo a cobertura! Gente, são essas pessoas aqui, que vieram prestigiar esse mega evento, a Copa Minas de motocross! E vem mais, vem mais! 5 horas de motocicleta, vai chegar em casa! 10, 11 horas da noite, pra mim eu também chego! E você pra mostrar pra vocês, gente! 5 minutos! As pessoas que querem trabalhar, querem produzir, nós fizemos uma parceria aqui, nós vamos lá no evento dele, para produzir o evento, está lá no Youtube também, do mesmo jeito que nós trabalhamos! Dá mais uma palavra, fala mais ao longo do tempo, como é que é essa caminhada sua? Vamos lá, pilotos aqui no pós, por gentileza, para a gente fazer entrega! As modalidades que existiram no motocross, em época... Como é que foi no Hollywood motocross? O Hollywood patrocinava, teve algumas etapas em Mariana também... É, nós trabalhamos em Mariana, nós trabalhamos em Itaipava, trabalhamos na Ilha de São João em Volta Redonda, fizemos várias provas do Hollywood motocross, né? Na época, Teno Rodgers, Smith, João Capeta, Vinícius Rachid, então tem uma galera... Eduardo Tassac, Tassac, Negrete, essa turma todo mundo, Paraibinha, Moranguinho, Nivanô, Bernardo, todos eles trabalhavam com a gente na época! Pois é gente, essas pessoas que ele acabou de dizer aí, são os pioneiros gente, são os pioneiros do motocross, foram as pessoas que começaram a enviar os pilotos aqui, inclusive... Muito bem, atenção, os pilotos aqui no pódio, a cabeça já está aqui... Também, que é um piloto da amiga... E aí a gente vai na pista, a gente vai conhecendo os amigos, vamos ficando amigos aí... E a gente vai... Abraço mais uma vez a galera da origem, dia 10 agora, inauguração... Dia 20, 19 e 20, Rio das Flores, 19 e 20 de Fevereiro, Março... 19 e 20 de Março... Aniversário da cidade de Rio das Flores... Pois é, então, se vocês curtirem esse vídeo aí, vão lá... Nosso amigo Marcinho Ribeiro... Bebeiros, Marcinho Ribeiro... Tem promoção de bateria, 60 pés por 110 reais... Vemos aí, em prol do esporte, também aqui é uma pessoa que vive também... Muito bem, vamos lá, vem no pódio... Assim é a cabeça, Thiago... Vamos lá, vamos no pódio na mesma tomada... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos no pódio na mesma tomada... Paulistinha, Paulistinha foi... Vestiu a camiseta ali, tomou a ducha... Já tá voltando... Cadê o cabeça? Chegando aí... Paulo, você barbarizou a galera aqui... Caiu, demorou a funcionar a motocicleta... Fez uma prova de recuperação espetacular ali, né... Parabéns... Pois é, que já tava bom, larguei o patalho pra caramba... Aí, encostei no Thiago... Tava... Tava muito bom pra caramba... Tava bem perto... Aí, acabou errando... Aí, já peguei ele de novo... Aí... Monta o demorou... Ah... Já canta um pouco... Perdi muito tempo... Mas foi bom... Consegui chegar... Eu acho que você tava bom aí... Então... Foi bom... Parabéns, obrigado mais uma vez por ter vindo... Thiagão... Parabéns também aí... Mais uma vez... Subiu no pódio... É isso aí... O preparo de todo mundo tá aí em cima... Tá em forma, né... Esse aí... Eu acho que ele evoluiu cada dia mais... E... Eu contei um pouquinho de preparo ali no final... E a galera que tava se preparando... E um... Acabou que... Então assim... Vem me ultrapassando ali... Mas aí... Deu com o vinho terceiro ainda... E... Parabéns... É... Para as pessoas também... Que eu não lembro o nome agora... Queria agradecer a todos eles... A... Vamos cantar... Parabéns... Palestina... Bacana... Também... Sustentou... Vem a posição... Depois... Perdeu um pouquinho ali... O controle... Como é que foi? Parabéns... O senhor Paulista... Cadê o Volta, hein... Volta e Tardim... Só falta o Volta e no pódio... Puxa o Volta e pela orelha e traz... Alô, Volta... Volta e Tardim... Chegou... Chegou... Chegou o Volta... Salve aí, Valdinho... Põe a toalha ali... Para proteger... Vamos lá... Vamos começar a entrega... Quinto colocado... Luiz Henrique da Conete vai entregar ao Volta e Tardim... Cadê os aplausos aí? Vira o troféu... Vira... Quarto colocado... Quem vai entregar para nós... É o Marcelo da Tãozinho Motos... Dia 16 tem força e ação... Aqui em Visconde do Rio Branco... Ao Michel Paulista... Parabéns, Michel! Terceiro colocado... Quem vai entregar para nós... É o Rogério da Rogério Motos... Obrigado pelo apoio também... Ao Thiago Brinatti... Parabéns, Thiagão! Segundo colocado... Ele também nos deu o apoio da JR Gráfico... Juninho... Ao Mocinha! Primeiro... Ele ganha um presente... Parabéns, Cabeção...